Música Que é meu? Que é família? Daqui fala o Jota Privado Atenção, eu Jota Privado General Numa detona generais angolanos e apela a não intimidação a liberdade do povo políticos e juristas protestam contra o governo provincial de Luanda e CNE após tomada ditatorial do largo primeiro de maio pelo MPLA tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MS TV, a TV que chega até você a TV que não bajula, você não é minha família a segunda semana que o site Angola 24 horas é isto mesmo, general Numa detona general furtado general caboverdeano furtado e apela a não intimidação a liberdade do povo olha aqui o que está acontecendo Abílio Camalata Numa, quadro político da UNITA defendeu esta terça-feira, 5 de julho que quando se é livre general, não se assusta mas respeita-se, porque este está a serviço do estado que em Angola é democrático e de direito de acordo com o político quando ouviu um general que tanto respeita a dizer não se deve brincar com as questões de segurança e em 92 não voltaria a repetir-se Numa ficou a pensar se o fez para assustar ou para persuadir se o fez para persuadir general, agradeço-lhe pelo recado que deu a todos aqueles que a quem o estado de Angola confiou as questões de segurança do país e que hoje transformam os ministérios os órgãos de defesa e segurança em comitês e secretários do MPLA conforme Numa também disse estar grato pelo recado que dá a todos aqueles que assombraram o erário e preparados a roubar de novo o voto soberano para o general Numa o dia 24 de agosto de 2022 data em que decorrerá o ato de votação é dia de soberano votou, assentou para o larápio habituado em roubar ser dissuadido a não fazê-lo general, ressalta ainda que no dia 25 de agosto de 2022 o soberano os milhões estarão nas ruas a festejar a sua vitória dando início já não como sonho a reconstrução de Angola adiada de homens livres iguais, dignificados respeitados e a espalhar energia do amor e não de ódio general, junte-se ao povo e perceberás quão é bom estar do lado da liberdade e justiça assustar gente que se sente livre para perpetuar ditadores que não respeitam a lei é ser general pirata e não general do Estado finalizou Francisco Furtado promete resposta pesada a quem perturbar as ordens durante as eleições de 2024 estamos habituados com essa merda fonte Angola 24 agora o site Angola 24 agora político e jurista protesta contra o governo provincial de Luanda e CNE após tomada ditatorial do Largo 1º de Maio pelo MPDA o político angolano Hélder Schiútu candidato a deputado pelo círculo provincial da Casa C mostra-se indignado com o cenário político que decorre no centro da capital do país afirmando que nunca em toda a sua história da democracia política nacional se ouviu falar da tamanha aberração fonte Angola 24 por Helder Schiútu vamos lá ver aqui a matéria completa segundo o também jurista o protesto público contra as referidas entidades públicas é sobretudo inevitável enquanto cidadão contribuinte fiscal de plenos direitos e liberdades quer enquanto ator político que nos marcos dos princípios da ordem constitucional mormente da universalidade e da igualdade de direitos de tratamento no que diz respeito ao uso e a exploração dos bens ou património públicos por se constituir em via de regra direitos liberdades e garantias fundamentais do cidadão e das organizações que atendem fins públicos Helder Schiútu entende que os entes supracitados em boa verdade o governo da província de Luanda não pode aceitar que o MPLA enquanto partido político privatize o largo primeiro de maio de junho a setembro próximo como se de sua propriedade privada se tratasse disse por outra que é de todo surreal pois o largo primeiro de maio é um património público de todos os angolanos e esta apropriação além de ser ilícita e ilegal é também totalmente abusiva ditatorial tirana e atentadora aos princípios estruturantes que norteiam o estado democrático e de direito nunca em toda a história da democracia política nacional se ouviu falar de tamanha aberração de tamanha incongruência político administrativa ou governativa nem mesmo no tempo de eduardo dos santos tal facto nojento ocorreu observou giuto ainda em declarações salientou que não é crível que o MPLA pelo seu nível de maturidade e hegemonia política aceitou baixar a este nível tão ignóbil cujo só envergonha o bom nome do estado angolano do governo da província e das demais instituições do estado que em razão da matéria devem por maioria de razão reporem a ordem a legalidade a tranquilidade e a paz político-social lamentavelmente reparou a polícia nacional enquanto órgão republicano de vocação essencial de prestadores de serviços em nome do estado angolano dentro do âmbito do superior interesse da nação vê-se obrigada mesmo não querendo a comungar com este tão grosseiro sacrilégio político partidário o mais agravante de acordo com o político é saber que em pleno ano eleitoral a CNE enquanto comissão nacional eleitoral remete-se ao silêncio num olhar pavido e sereno como se tivesse amordaçada pelas astúcias de um simples partido a estado ditatorial concorrencial aos demais oponentes que em igualdade de circunstâncias deveriam merecer do mesmo tratamento e direito de uso e exploração do espaço público é preciso haver uma urgentíssima reformatação e renovação das consciências precisamos efetivamente desarmar a nossa consciência política sócio governativa defendeu para si é notório a disputa frenética de conflito de interesses não haja dúvidas de que o MPLA detém sobre Cafrique o domínio das instituições do governo e do estado angolano pois nota-se que o poder de um único partido sobrepõe-se aos órgãos do estado e do governo sendo visível o quanto o camarada presidente do MPLA João Lourenço goza exponencialmente de forma ilegal de muito mais poderes do que o senhor presidente da república João Lourenço decorrente do tenebroso conflito de interesses por dualidade de funções e poderes bélicos entre si incompatíveis recuar na decisão não é vergonhoso pois os erros humanos podem ser sanados havendo muito boa vontade correcional mas vergonhoso é legalizar uma tremenda e gritante ilegalidade vergonhoso é lutar contra a justiça contra a verdade contra a paz política e democrática contra o desenvolvimento nacional contra a ordem e a tranquilidade pública contra a inteligência e a sensibilidade dos angolanos vergonhoso é achar que a história não lhe vai cobrar por estes abjetos atos o cenário em si só revela-nos que estamos a nos resvalar para uma tremenda imoralidade política administrativa sem igual atirou o também tratado como embaixador do povo portanto considerou que em política não vale tudo mas a ética o civismo a boa fé a justiça a transparência a lisura a equidistância a paz o amor a nação devem ser por maior de razão os valores que conduziram efetivamente a angola e os angolanos ao nível desejado a angola precisa avançar desta forma o irmão não é